É isso aí galera, começando esse vídeozão top pra vocês, hein? Michael Teixeira, João Leval, é isso aí galera, ó Ué, a frota aqui bonita, hein pessoal? Muito caminhão trabalhando aí, ó, as máquinas aí, ó Né? As escavadeiras, né? Top demais, né pessoal? Muito linda aqui, pessoal Muito grande, véi, a Vale aqui em Rio Perescaba Água limpa Aí, ó, só os traçadão Top demais, 41, 44 Geo semi-automático Muito top, pessoal É a Nóbrega Tá aqui tomando conta aqui, ó, com os caminhãozão traçadão E vou filmar pra vocês Aqui de cima, galera, ó Vai comer esse lugar aqui, é grande, hein, velho Vai que top Hein? Filé ou não, galera? Tamo junto, ó Muito alto aqui, pessoal, muito alto Lindo lugar, né? É isso aí, se inscreva no canal Ativa o sininho aí, deixa o like Compartilha o vídeo aí, galera, e tamo junto É isso aí, galera, que paisagem Aí tá as barragens lá embaixo, lá A gente viu duas, lá Mas tem mais, pessoal E vai vir chuva, tá? Ó, queria falar com vocês Não é o mau tempo ali, ó Fechadinho, dobradinho, ó Caindo água ali, galera É isso aí, vamos lá almoçar agora Até mais tarde, pessoal Tamo junto Fica com Deus Até o próximo vídeo Valeu Fica com Deus Fica com Deus